Uma história linda que eu já tive na Espanha em outubro do ano passado e agora eu vim conhecer esse outro projeto deles Uma vinícola 100% orgânica, fundada em 1979 e foi onde Miguel Torres procurou aqui no Chile, num vinhedo histórico E é aqui onde eu estou, no Manso de Velasco, com vinhas de 100 anos de idade, maravilhoso, emocionante estar aqui De um lado a cordileira dos Andes, a outra a costa, então realmente estou emocionada de estar conhecendo aqui mais uma parte da família Torres Legenda Adriana Zanotto